O Cassio pegou. Agora eu só queria falar um negócio aqui. O Cassio pegou não, hein? De defesa. Eu queria só falar um negócio aqui que eu tenho falado há muito tempo. O Cassio é muito mais goleiro do que o Alisson. Ele é muito... É exagero, tá? É só pra dar uma hipérboa, pra dar força, é o que eu tô falando. Ele é mais goleiro do que o Alisson. O Cassio falhou no meio da semana. Tudo bem, mas todo mundo falha. Todo mundo falha. O Alisson foi campeão da Champions. O Alisson não tomou gol praticamente. Se o Cassio jogasse no gol do Liverpool, seria campeão meu jeito. Tudo bem. Eu era um defensor do Cassio titular na Copa do Mundo de 2018. Eu era. Mas depois da temporada... Você tá falando com o coração. Não, não. 2018? Não, o Cassio... Lembra? Eu falava que o Cassio tinha de ser o goleiro da seleção. O Cassio é um monstro. Mas depois da temporada do Alisson... Ah, não acho. Você tá louco. Não acho. O Alisson é o maior goleiro do mundo hoje. Eu acho que o Alisson é um tremendo goleiro. O Cassio é mais goleiro do que o Alisson. O Cassio... Volto a dizer. Se o goleiro do Liverpool na Champions fosse o Cassio, ganhava do mesmo jeito. Do mesmo jeito. E se fosse o goleiro do Liverpool na Premier League, talvez tivesse vencido. Pega os números do Alisson na temporada, pô. Eu sei, são ótimos. O Alisson é brincadeira. Mas ele tem um senso de... Posso achar o Cassio melhor? Pode, mas ele tem um senso de posição... Não, mas você falou que ele é muito melhor. Muito melhor. Isso aí, Maíra, só pra dar força ao que eu tô falando. É... Mas eu acho o Cassio mais goleiro. Gente, o Alisson já... Eu acho o Cassio. O Cassio é mais goleiro do que o Alisson. O Cassio é mais goleiro do que o Alisson. O Cassio não teve a oportunidade de ir pra um time grande. Ele foi o PSV, né? Chegou lá, ele não tava lá duro ainda. O Alisson tem uma história na Europa que o Cassio não tem. Não tem. É... Mas eu, sinceramente, se eu tivesse... Hoje, hoje, não para o ímpar. Vou começar lá a montar o meu time. Ganhei. Cassio e Alisson. Cassio, fácil. Se você é técnico da seleção hoje... Hoje. Hoje, pra mim, o goleiro é o Cassio. Você tira o Alisson do título? Eu tiro. Eu tiro. Eu tiro. Não é que você quiser tirar. Você pode até deixar, não tá complicando. Ó, por exemplo. Por exemplo. Pra jogar contra os goleiros? Teve. Não, ele tá entre os três goleiros da seleção. Pra mim, ele é mais goleiro que esse goleiro do City, que eu nunca vi falar. O Ederson. Ele tava lá, jogando no Benfica. Aí, ninguém sabia quem era o cara. Ninguém sabia quem era o cara. Ah, mas tá no Benfica. Beleza. Aí, ele foi pro City. Você acha que o Cassio é inferior ao Ederson? Não. Ele tá no City. E daí? O Cassio podia estar lá também, pô? O Fernandinho joga no City. O cara podia estar lá, mas tá no Corinthians. O Fernandinho joga no City. O outro joga no Manchester City. O Fernandinho joga no City. E joga bem pra cacete. Ah, maravilha. Leva a seleção. Não, mas na seleção ele joga mal. Aí, o treinador é que se vire. E ele tá contaminado por um ódio que ele tem do Corinthians? Ele não vai dar pra se torcer, mas o Fernandinho tem razão. Não, não, não. Isso aí, eu não tenho ódio ao Corinthians. Eu desgosto do Corinthians, mas eu não coloco isso nas minhas análises. Tanto que, repito, na Copa do Mundo de 2018, eu achava que quem deveria ser o goleiro da seleção era o Cassio. Acho que o Cassio pegaria algumas bolas que o Alisson tomou. Cadê aí os entendidos da mídia que falavam que o Cassio é protegido do títio? Não, isso não fica nem o que eu falei. Apareçam, apareçam. Vamos lá. Cada um vale. O Alisson é o goleiro dos três melhores goleiros do mundo. Essa temporada... Ele tá boa mesmo, mas... Pô, não, é espetacular. Aí o Sormani tem razão. Porque, por exemplo, essa temporada, eu concordo com vocês, mas se a gente for traçar toda a trajetória do Alisson na seleção brasileira, ele nunca jogou tão em alto nível assim. O Sormani tá analisando... Mas quantos anos o Alisson tá na seleção? A temporada de 2019... Pô, parece que ele tá há 10 anos. Essa temporada de 2019, vocês têm razão, o Alisson pegou demais o gol do Liverpool. Só que a trajetória dele na seleção brasileira, tanto que aquele jogo contra a Bélgica lá, ele falhou. Ele falhou. O gol do De Bruyne foi falha. Se fosse o Cassio, ele teria defendido aquele chute do De Bruyne. Claro que teria. Gente, vocês estão mal... O Cassio pegou gols mais difíceis. O cara é o melhor goleiro do mundo hoje. O Alisson fez um 2018-2019, porque a temporada lá é quebrada. Espetacular. O Cassio está jogando em alto nível há muito tempo. Há muito tempo. Pô, ele pediu o Val de São Paulo aí no aeroporto...